8 de novembro, Santa Elizabeth da Trindade, ano 1906, Dijon, França. Elizabeth Cateys Roland nasceu em 18 de julho de 1880, no acampamento militar de Avord, perto de Bourges, França, e foi batizada em 22 de julho na Capela do Campo. Seus pais, o Capitão Joseph Cateys e Marie Roland, eram cristãos convictos. Depois de 18 meses, a família se estabeleceu em Dijon, onde sua outra filha, Margarete, nascerá. Elizabeth tinha apenas 7 anos quando seu pai morreu repentinamente em seus braços. A mãe, mulher enérgica e muito sensível, compensará a educação das filhas. Ela era uma criança inteligente, afetuosa, sociável e viva, mas também zangada. Logo Deus entrou em sua vida com uma grande realidade que a fascinou e seduziu. Posteriormente afirmou que desde os 8 anos, o seu amor a Deus e a oração era tal, que não podia conceber o seu futuro, a não ser consagrando-se inteiramente a ele. Resolução que renovou, aos 10 anos na ocasião de sua primeira comunhão, e finalmente selado aos 14 anos com um voto perpétuo de virgindade, 1894. Muito jovem, Elizabeth foi matriculada no Conservatório de Música de Dijon, onde imediatamente mostrou um talento excepcional para o piano. Seu músico favorito era e sempre foi Chopin. Apesar do primeiro prêmio para piano obtido no conservatório, ela queria viver sua consagração religiosa no Carmelo Teresiano o mais rápido possível. A oposição inabalável da mãe, a quem a santa tanto amava, será para Isabel uma verdadeira graça para a consolidação da sua experiência espiritual. De fato, até aos 21 anos viverá o seu ideal contemplativo de jovem leiga, socialmente empenhada e que gostava de viajar por toda a França, como pianista consagrada, como jovem pedida em casamento e muito atenta às necessidades dos outros, como apóstola ativa na paróquia de Saint-Michel em Dijon. Mística da presença trinitária na alma, Elisabeth é uma autêntica filha do espírito mais genuíno que anima o Carmelo. Ela escreveu em seu diário Parece-me que encontrei o meu céu na terra, porque o céu é Deus e Deus está na minha alma. No dia em que entendi isso, tudo se iluminou em mim e gostaria de sussurrar esse segredo para quem eu amo. Em 2 de agosto de 1901, com a idade de 21 anos, fiel ao seu propósito, Elisabeth entrou no Carmelo de Dijon com o nome de Irmã Elisabeth da Santíssima Trindade. Recebeu o hábito monástico em 8 de dezembro de 1901 e emitiu a profissão em 11 de janeiro de 1903. Religiosa, profundamente fiel e feliz, ainda que purificada pelo sofrimento, e muito amada pelas irmãs, Isabel viveu com força e perseverança o seu ideal, que ela expressará um dia em oração. Ó meu Deus, a trindade que adoro, que logo após a sua morte, percorrerá o mundo e será amplamente citada no catecismo da Igreja Católica. Atingida pela doença de Addison, então incurável e muito dolorosa, Elisabeth declinou lentamente. Após grande sofrimento físico, morreu em 9 de novembro de 1906, aos 26 anos. Em apenas 5 anos de vida no Carmelo, Elisabeth completou sua jornada espiritual deslumbrante, também testemunhada por seus escritos e cartas, e que torna esta jovem carmelita uma resposta extraordinária da fé cristã à secularização e às muitas faces do ateísmo contemporâneo. Elisabeth, de fato, quis viver como louvor de glória à trindade presente em sua alma, encontrando no mistério da habitação divina, seu céu na terra, sua graça e sua missão eclesial. É singular, na experiência de Elisabeth da Trindade, que ela soube difundir na família a radicalidade da sua adesão a Cristo. Na verdade, com um conhecimento pedagógico excepcional, poderá envolver também a sua irmã Gitte, que casada e feliz e mãe de nove filhos, ela também caminhará na esteira espiritual de Elisabeth, transmitindo o mesmo espírito da bem-aventurada ao seu marido e aos seus filhos. Em outras palavras, nunca se pode dizer que o que Elisabeth da Santíssima Trindade experimentou diz respeito apenas a sacerdotes ou religiosos. Sua própria irmã e família testemunham o contrário. Portanto, é precisamente no mundo, na vida cotidiana marcada pelos altos e baixos da vida, na simplicidade da vida doméstica, que Gitte realiza também o que sua irmã descobriu e experimentou atrás das grades do Carmelo. Em uma carta dirigida ao cônigo Anglis, Elisabeth escreve com um grande realismo. Neste período, todos nós fomos levados por uma série de coisas, então aqui os encontros recomeçam. Parece-me que nada pode distraí-lo quando nós agimos apenas para ele, sempre em sua sagrada presença, sob aquele olhar divino que penetra no íntimo da alma, mesmo no meio do mundo você pode ouvi-lo, no silêncio de um coração que quer ser seu. São João Paulo II a chamou de testemunha luminosa da alegria de estar enraizada e alicerçada no amor, concluindo assim a homilia da beatificação. Hoje ousamos apresentá-la ao mundo. Com a Beata Elisabeth, brilha para nós uma nova luz, surge um novo guia certo e seguro, no nosso mundo tão cheio de incertezas e trevas, para nos mostrar, em nome do mistério trinitário, o caminho da salvação e os meios para alcançar isso. Santa Elisabeth da Trindade, rogai por nós. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.